Eu não sei como foi a sua segunda-feira, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta-feira. Eu sei de uma coisa. Deus pode abençoar essa sexta-feira se você crer. O que não aconteceu essa semana ainda pode acontecer hoje. Vamos pedir isso a Deus? Vamos nos unir agora em oração? Se possível, feche os olhos. Em o nome do nosso Senhor Jesus. Deus, ó Deus Todo-Poderoso, ao invés de reclamar, de culpar A, B ou C, nós te invocamos. Porque nós cremos que o Senhor pode fazer essa sexta-feira ser uma bênção. Põe a tua mão nesse dia. Ilumine todos que oram conosco agora. Eu não sei o que ela tem para resolver, que seja resolvido hoje. Eu não sei qual é a notícia que o Senhor vai trazer para alegrar o coração dela. Mas que chegue logo essa notícia, meu Pai. Abençoe tudo que essa pessoa coloca a mão. Guarde todos os que estão crendo. Pois eu entrego eles a ti. E se você crer, diga amém. Graças a Deus. A nossa oração foi ouvida. Se você crer, marque aí. Escreve aí, eu creio. Vai dar tudo certo. Até a próxima.